Atenção! Partida para o terceiro páreo do programa. Real Mary largou com atraso, o aprendiz a colocou pela grade de fora. E lá por diante, Duro de Matar vai para a dianteira, tirando vantagem de um corpo inteiro, dois. Enquanto o Sir Jackson é atacado por Peg Pag. Peg Pag tomou o segundo lugar, Zilanda em terceiro, Real Mary em quarto, terceiro. E fazendo uma diagonal, entrando pela reta, já vai disputar o segundo lugar. Na ponta, Duro de Matar com o Real Mary carregando pelo lado de fora, Duro de Matar e o Real Mary. Enquanto isso, a melhora pelo meio de raia sempre, o Peg Pag. Agora o Real Mary já vai cansando, o Peg Pag avança lá por dentro. Zilanda vem pelo lado de fora, atacando a Duro de Matar. Cruzaram os 200 sinais, Zilanda dominou a carreira, veio para a ponta. Veio para a ponta, Peg Pag por dentro, tomou a segunda. E Betinho, inspiração, tomou a terceira. Passaram pelo 100, Zilanda na ponta. Vão passando pelo 150, a final. Zilanda, Peg Pag, Betinho, inspiração, esse melhor ele toma a dupla. Zilanda, Zilanda, Betinho, inspiração, cruz na faixa, afinal. Depois, Peg Pag, Duro de Matar e Santiago de Lorena.